Bom pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal e respondendo aqui alguns comentários de vocês em relação ao último vídeo em que eu falei sobre as atualizações para o mês de dezembro que algumas pessoas já conseguem verificar que o benefício já está liberado através do disque social que é o WhatsApp do Ministério. Então gente, o pagamento ele começa dia 10, porém os atendentes eles estão passando aqui a informação que cada beneficiário de acordo com o NIS vai receber o seu recurso, nesse caso aqui já se encontra liberado o beneficiário perguntou se o benefício dele vai estar liberado para dezembro e aqui o atendente ele informa que sim, a partir do dia 13 que é de acordo com o final do NIS dessa pessoa. Então aqui o atendente fala o seguinte, seu benefício encontra-se liberado o pagamento está previsto para começar no dia 13 de dezembro de 2024 como ainda não foi processado, recomendamos que o senhor ou a senhora retorne o contato antes dessa data para confirmar o valor do pagamento. Você também pode verificar o valor e a situação pelo aplicativo Bolsa Família. Então gente, vocês já podem sim entrar em contato com o disque social através do WhatsApp do Ministério, eu vou deixar o WhatsApp aqui no campo dos comentários ou abaixo desse vídeo também, para que você possa entrar em contato com eles e lá você pode obter informação se o seu benefício também se encontra liberado para a folha de dezembro ou não, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida registra aqui abaixo no campo dos comentários comentários, se inscreva em nosso canal, até a próxima e fiquem com Deus!